Salve pessoal do canal, um caminhão carregado com produtos de supermercado perdeu os freios e desceu desgovernado em uma descida, assim atingindo uma moto que estava estacionada e duas empresas, houve bastantes estragos, parte da mercadoria ficou esparramada pelo local, tudo isso aconteceu em Santa Margarida, Minas Gerais 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto